Olá pessoal, agora vou falar um pouquinho, uma forma de aplicação para dores musculares, tá? É muito simples, muito fácil, prático. É para você que tem sentido dor muscular, seja em qualquer parte do corpo, perna, joelho, na coluna, nas costas e dores de cabeça também, dores nas juntas, como no joelho. O que você vai fazer? Você vai dar algumas vaporizadas, tá? Algumas vaporizadas no local onde você está sentindo dor. Você esparrama naquele local e deixa ele agindo, deixa ele agindo naturalmente, dessa forma. Não vai esquecer também de dar as três vaporizadas diretamente na boca, de manhã, três vaporizadas à tarde e três à noite, para buscar desintoxicação, reposição de sais minerais e combater a acidez. Ok? Essa é a dica de hoje.